Eu pedi pro ChatGPT salvar o Corinthians O time do Corinthians tá passando por uma grande crise em 2023 Em 10 jogos no Campeonato Brasileiro até o momento da gravação desse vídeo São apenas 2 vitórias, 4 técnicos diferentes E o Curtinas está a 1 ponto da zona de rebaixamento E agora que eu vi só 3 na frente do Vasco O bagulho tá tenso mesmo, hein? Por isso, pra tentar evitar uma luta contra o rebaixamento E quem sabe até sonhar com algo maior Eu chamei o ChatGPT pra assumir o lugar do Puffet Show Porque, cá entre nós, todo mundo sabe que o Luxemburgo não vai terminar o ano no Corinthians, né? Talvez termine, né? Eu acho que não, o que você corintiano acha? Coloca aí pra mim que eu tô curioso pra ver o número de iludidos Pra isso, eu vou deixar ele encarregado de absolutamente tudo Estratégia, tática, formação, escalação, compra de jogadores, venda de jogadores Absolutamente tudo vai passar na mão do Puffet Show GPT Será que a inteligência artificial vai conseguir salvar o Corinthians? Bom, eu tô aqui no Curtinas e como vocês podem ver Eu tratei de simular a temporada até aqui Até o momento da gravação desse vídeo Na décima rodada do Campeonato Brasileiro O Corinthians já está devidamente eliminado da Libertadores da América na fase de grupos Está ainda na Copa do Brasil Perdeu o Campeonato Paulista também E está aqui, ó A campanha no Brasileirão Igualzinha a que está atualmente no momento de gravação desse vídeo Que é antes do jogo contra o Santos Então está com 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas Os mesmos 9 pontos A mesma décima sexta colocação Está tudo igualzinho Só que agora é hora do nosso chat GPT GPT Entrar em ação Então eu estou aqui com o chat GPTzão nosso aqui O calvo Vamos assumir o Curtinas E vamos ver o que é a primeira coisa que ele vai querer fazer Se ele vai querer mudar o estilo de jogo Qual a escalação que ele vai colocar Bora lá Bom, o chat GPT já pode interferir em algumas coisas aqui do Corinthians Por exemplo, tem algumas negociações acontecendo O Júnior Moraes, por exemplo, está para ser vendido Está indo para o Alavés Se o chat GPT quiser o Júnior Moraes A gente vai recusar E tem uma proposta também aqui pelo Juliano Vamos ver o que o chat GPT vai definir sobre isso Chat, devo aceitar a proposta pelo Júnior Moraes? Como técnico do Corinthians Avaliarei a proposta do Alavés pelo atacante Júnior Moraes Levando em consideração diversos fatores Vou considerar se a proposta financeira é adequada para o clube Vou analisar o desempenho do Júnior Moraes no clube Levando em conta seu rendimento em jogos Estatísticas de gols e assistências Hum, exigente o chat GPT, enfim O valor foi 150 mil reais E o desempenho dele é 15 jogos e 1 gol Vende ou não? Decido não aceitar essa proposta no momento Considero que o jogador ainda pode ter potencial Para se desenvolver e contribuir de forma mais significativa para a equipe Portanto, neste momento, opto por não vender Júnior Moraes e trabalhar em sua evolução e integração na equipe Buscando maximizar seu potencial e contribuição para o Corinthians Então vamos lá recusar a ida do Júnior Moraes para o Alavés Está recusado, cancelado o negócio Recebemos outra proposta Agora pelo jogador Giuliano O valor é de 5 milhões de reais Giuliano tem 61 jogos e 4 gols pelo Corinthians Vende ou não? Considerando a proposta de 5 milhões de reais pelo jogador Giuliano Decido vender o jogador Os números de gols marcados são relativamente baixos para um jogador da posição E considerando o valor da proposta A venda de Giuliano pode ser uma opção viável Bom, o chefe mandou Então aceitamos a proposta do Giuliano Agora ele vai embora para o Tio Luz Agora é a hora da gente saber como que funciona a mente tática do chat GPT Porque é a hora de criar a tática do Corinthians Vamos lá perguntar para o chefe Agora eu quero que você monte o esquema tático do time Qual a formação e estilo de jogo? Formação tática 4-2-3-1 Este sistema de jogo é versátil e oferece equilíbrio entre a defesa e o ataque O Corinthians pode adotar uma postura defensiva sólida Com linhas compactas e boa marcação Ao recuperar a posse de bola O time deve procurar sair rapidamente em contra-ataques No momento de ataque O Corinthians pode adotar um jogo posicional Buscando construir jogadas com paciência e qualidade de passe É possível adotar uma estratégia de pressão alta Buscando recuperar a posse de bola no campo adversário E criando oportunidades de ataque O time deve dedicar atenção especial às bolas paradas Vamos optar por um estilo de jogo equilibrado Tá, beleza Montamos a tática de acordo com o que o chat GPT escolheu Agora é hora de quem vai jogar Qual vai ser a escalação que ele vai colocar Ele escolheu Cássio para o gol Óbvio né, chat GPT, pelo amor de Deus Ó, beleza Ele escolheu Fagner para a lateral direita Vamos lá, Fagner Arrancador de canelas Eu sei que ele tá suspenso aqui né O Hopp E eu fiz logo bem quando eu fiz a piada do arrancador de canelas Né, obrigado Fagner Mas assim, é só pra gente ter uma ideia do time titular do chat GPT De zagueiro o Corinthians tá com três opções só Ô louco Caetano, Fabian Balbuena e Bruno Mendes Cadê o Gil cara? Cadê os outros caras lá? Ah, o Gil foi vendido E o Everaldo também Aqui ó, foi pro América Mineiro Ele escolheu Balbuena e Bruno Mendes Seu pedido é uma ordem senhor chat GPT Pra lateral esquerda, quero ver hein Fábio Santos Ou Matheus Bidu Ó, depois fala que o Luxemburgo é que escolhe os véio né Chat GPT escolheu o Fabio Santos aqui pra lateral esquerda hein Ó, seu pedido é uma ordem Pra posição de médio defensivo Ele tá escrevendo meio devagar aqui também O chat GPT eu não quero saber o porquê cara Eu só quero saber o nome Cantijo foi o escolhido E agora aqui ó, de construtor de jogo recuado Quem que ele vai escolher hein Ah, agora ele foi mais rápido Escolheu o Renato Augusto Vamos lá, construtor de jogo recuado Renato Augusto Pra ponta direita o chat GPT escolheu o Gustavo Mosquito Ó, ele gosta do Roger Guedes pela esquerda hein Roger Guedes na ponta esquerda Ó, pra fazer a meiuca Ele escolheu o Juliano Quem que ele escolhe para ser travante? Yuri Alberto Mal sabe o chat GPT A fase que está o Julio Alberto Julio Alberto Julio Alberto Temos o nosso time titular Feito, montado pelo chat GPT Só que agora Antes de fazer o nosso primeiro jogo A estreia que vai ser contra o Internacional Na Neoquímica Arena Eu quero ver se o chat GPT Quer ir atrás de alguma contratação O time tem 2 milhões e 300 mil disponíveis aqui Cara, então vamos ver se ele faz algum milagre Ó, ele falou que com 2 milhões Ele consegue aí pelo visto Reforçar o meio campo Com meio campista criativo e um zagueiro né Então vou pedir pra ele dar nomes Dentro do orçamento disponível de 2 milhões Sugiro as seguintes opções para as posições de meio campista criativo e zagueiro Primeira opção Lucas Lima Meio campista ofensivo com boa visão de jogo e capacidade de criar jogadas Segunda opção Juan Cazares Jogador habilidoso e criativo Com boa capacidade de passe e visão de jogo Zagueiro Primeira opção Messias Zagueiro do Ceará Com boa técnica defensiva e presença física Segunda opção Sabino Zagueiro que se destacou pelo Curitiba e atualmente está no Santos Bom, o Lucas Lima está aqui no Santos Ele vale 1 milhão de reais Então acho que dá pra fazer essa contratação que o chat GPT quer Tá, vamos fazer essa proposta mandar 1 milhão mesmo Ô, o Santos aceitou Olha a contratação do GPT, velho Outro nome que ele pediu Foi o do Cazares, né O Cazares vale de 700 mil a 7 milhões de reais Eu vou tentar fazer essa proposta aqui por 680 mil reais Não sei se a minha câmera tá na frente ou não Mas tá 680 mil reais Eu vou subir pra 700 mil pra ficar o mínimo aqui, né Vamos ver o que o Independiente fala O Independiente pediu 3 milhões e 250 mil Já está fora da nossa alçada Então é Lucas Lima ou nada, chat GPT A primeira opção dele pra zaga é o Messias Hum, só que o Messias tá caro pra caramba Já está no Santos aqui nesse save Já não vai dar Bom, o Sabino aqui está no Sport, né Mas ele tá valendo de 750 mil a 7 milhões e meio Vamos ver se a gente consegue fazer uma proposta pra ele aqui Respondeu com 2 milhões e meio Talvez se a gente tentar parcelar essa compra Talvez a gente consiga, né Vamos mandar aqui 800, vai E daí a gente vai parcelar Para caramba Aqui o resto do valor Sugerimos Aceito Então Lucas Lima e Sabino podem ser as primeiras contratações aí Do chat GPT, né Quer dizer, as únicas que ele vai conseguir fazer com 2 milhões de reais Fechamos contrato com Lucas Lima Agora o Sabino O Vasco também tá interessado Sai Vasco Esse aqui é do GPT E ele aceitou Agora é só aguardar Hum, escolha o capitão e o sub-capitão do Corinthians para a temporada GPT, essa função é sua, meu amigão Como capitão, ele quer que coloque o Fagner Ou seja, vamos ter que tirar a abraçadeira do Cássio Pode dar treta isso aí, tá Então a gente vai mudar aqui, né Sub-capitão vai ser o Cássio E o capitão vai ser o Fagner E confirma Espero que não dê problema Chegou a hora da reunião do GPT aqui com o elenco, tá Então, como eu falei que tudo eu ia perguntar pro chat GPT Até isso ele vai escolher o que ele vai falar aqui É, ele deu uma aqui Ele deu uma de mureteiro aqui Não falou, mas pelo que ele tá falando aqui Eu entendi que ele não quer prometer nada, tá Então não vou fazer nenhuma promessa O Fagner, capitão escolhido dele, já não gostou, viu Ô Fagner, você não era nem sub-capitão Agora com o chat GPT você é capitão E já tá batendo de frente com o maluco, hein Hum, e agora? Eu quero só ver o que o chat GPT vai falar pra ele Se quer conquistar o título Se quer lutar pelo título Se quer lutar por Libertadores Ou por Sul-Americana Vamos ver O chat GPT acha que dá pra lutar pelo título Não sei não Tô achando que vai dar treta isso aqui, tá Vamos falar que vamos lutar pelo título Não, o pessoal gostou Então tá bom É isso aí mesmo Bom, no fim da reunião Ficou todo mundo contente Encorajado Deu tudo certo Apesar daquela intrigazinha com o Fagner, né No fim deu tudo certo E o Victor Cantillo Está lesionado Não vai dar pra ele jogar Contra o Inter Vamos perguntar pro chat GPT Quem que vai entrar no lugar dele Inclusive lugar do Cantillo E do Fagner, né E recebemos propostas Pelo Paulinho aqui, né Real Sociedad Eu vou pegar a proposta mais alta, né Que é do Real Sociedad De 2.750.000 Vou mandar lá pro GPT Pra ver se ele aceita Ó, ele escolheu vender o Paulinho Porque o valor da proposta é bom Então vamos vender, né Proposta aceita Todos os clubes foram avisados Sobre esse valor aqui Se eles quiserem Eles que cheguem no mesmo valor, né Chegou a hora de estrear No Campeonato Brasileiro E o Juliano como foi vendido lá, né Que eu tinha falado Que ele era o titular Mas foi vendido Agora O chat GPT escolheu O Luan Pra ser o meio Campista ali Titular Vamos ver no que vai dar Esse jogo aí contra o Inter, né Então pra estreia Do chat GPT Como técnico O time vai com Cássio Rafael Ramos Mendes Balbuena Fábio Santos Rony No lugar do Cantillo Que tá lesionado Ele escolheu essa substituição também Renato Augusto Gustavo Mosquito Luan Roger Guedes E Yuri Alberto Seja o que Deus quiser, né Ó, vai começar o jogo, hein Eu quero dizer que Como São Paulino Eu não vou torcer Pro Corinthians Esse rebaixado, viu Não vou torcer Pra isso acontecer, não Eu não Rolou a bola Na Neo Química Arena, hein Internacional E Corinthians Nove minutos Ataque do Internacional Wanderson na bola Levantamento é feito A cabeçada do Vitão Pro Goal Pro Goal Do Internacional Eu não tô feliz, gente O chat é PT Coitado Calma 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 Torcida Corintiana É só Os primeiros Dez minutos Do cara, velho Confia Que fase Que tá o Corinthians Que fase Que tá o Corinthians Rony fez o lançamento Pro Yuri Alberto Invadiu a área Bateu Olha o gol Vitão Tira dali Intervalo de jogo Ih, o negócio Tá complicado, hein O Corinthians chegou Só aquela vez Que o Yuri Alberto E mais nenhuma Eu fui pro chat GPT Pra ver se ele quer Mudar alguma coisa aqui E ele falou Que faria uma substituição Entraria com o atacante Roger Guedes No lugar de um jogador Do meio campo Ou da defesa Acho que da defesa Vai ficar complicado, né Porque só tem dois zagueiros Não três Então acho que O que ele quis dizer ali É tirar um cara Do meio campo E colocar o Roger Guedes De dupla de ataque Ali do Yuri Alberto, né A gente vai tirar O Roger Guedes daqui Vamos colocar ele De centroavante aqui Junto com O Yuri Alberto E vamos deixar aqui O Luan Onde seria o lugar Do Roger Guedes, né Baralhas Na direita A bola é boa Mário Fernandes invadiu Bateu Anderson Gol Gol Do internacional Eu não estou feliz Eu não estou É Chate GPT A estreia está complicada Né Meu filho Está difícil Vem Gustavo Muscoaito Ai Minha Não Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Do Corinthians Acabou o jogo Hein Ó O robôzão Aqui ó Chate GPT Perdeu na estreia 2x1 Dentro da Neoquímica Hein E olha só Estamos em julho 16 de julho De 2023 E o Corinthians Deu uma bela melhorada No campeonato brasileiro Sob o comando Do nosso querido Chate GPT Está em nono lugar No Brasileirão Com 22 pontos Deu uma bela distanciada Colocou 12 pontos De distância Pro América Mineiro Que é um primeiro Aqui Na zona de rebaixamento Cara Então Pode ser que As coisas estejam mudando Na temporada do Corinthians Depois daquela derrota Pro Inter na estreia Dentro de casa Empatou com o Atlético Paranaense E engatou Quatro vitórias seguidas Aqui contra o Santos Cuiabá Vasco E Goiás Detalhe Tomou só um gol Nessas quatro partidas Só que agora ó Vem parte Decisiva na temporada Porque o Corinthians Está só em duas competições O Brasileirão E agora tem as quartas De final da Copa do Brasil Contra o Curitiba Vamos ver o que vai acontecer É O Corinthians Tentando fazer A mesma coisa Que o Guardiola Faz no Manchester City E está conseguindo Vamos com calma Não estou comparando nada Mas o estilo de jogo É o mesmo Olha A coisa Ficou meio esquisita Aqui agora hein Depois daquela boa fase Do Coringão No chat de EPT Agora Despencou Não conseguiu Ganhar mais nada Cara O Corinthians Está em décimo quarto No Campeonato Brasileiro Com 23 pontos E agora está só Quatro pontos Acima da zona De rebaixamento E olhando aqui No histórico Meu Deus Eu não sei o que aconteceu Depois daquelas quatro vitórias seguidas Ele empatou com o Botafogo Fora de casa Que é um bom resultado também E daí é só derrota Tomou 4x0 Lá para o Curitiba Depois foi eliminado Perdendo em casa de novo Por 2x1 na Copa do Brasil Tomou 3x0 do Cruzeiro Perdeu para o São Paulo De 2x1 Dentro da Neoquímica Caiu o tabu Porque na vida real Não deixam A arbitragem não deixa Palmeiras 2x0 Na Neoquímica Arena Foi para o Morumbi Enfrentar o São Paulo Tomou de 5x0 Uma lapada O que aconteceu? O time que o chat GPT Tinha definido Só está com algumas mudanças Por exemplo O Lucas Lima Entrou de titular No lugar do Luan Que era o meia Que ele tinha pedido Para contratar E a gente conseguiu contratar O zagueiro acabou Indo para outro time Não me lembro agora Qual foi o outro time Acho que foi o Vasco Que ele estava negociando também Ele foi para o outro time lá E daí o que aconteceu? O Balbuena Era emprestado Para o Corinthians E esse empréstimo Acabou E como o Gil Já tinha sido vendido Antes da gente Assumir o time No save Sobraram apenas Dois zagueiros No elenco do Corinthians Que é o Bruno Mendes E o Caetano Antes que vocês perguntem Eu tentei Falei com o chat GPT Para a gente tentar Comprar o Balbuena Mas simplesmente A gente não tem o dinheiro Então de mudança mesmo É o Lucas Lima E o Caetano No lugar do Balbuena E não tem outro zagueiro No elenco Então assim A situação do Curtinas Está complicada Porque não tem dinheiro Para fazer contratação Nenhuma E está só com dois zagueiros No elenco Vamos ver o que vai acontecer Né? Jesus Corre! Seu Zoraiudo! É o chat GPT Mineiro fora de casa E dentro de casa E dentro de casa Contra o Bahia Tomou um 2x0 Não está dando para entender Detalhe que o Bahia Que está em 19º Aqui né? Tipo o Corinthians Do chat GPT Ressuscitou Porque a gente não está conseguindo Ele quer um 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Só confirmei se ele queria o 4-4-2 mesmo. E é isso que ele quer. Ele deixou bem claro. Uma linha de 4 com dois zagueiros e dois laterais. E no meio campo, mais uma linha de 4 com dois volantes e dois meio-campistas externos. Ou seja, o Cantillo volta aqui pro meio. O Gustavo Mosquito vem aqui pra trás. E o Roger Guedes vem aqui mais pra trás também. Até porque não tem mais ninguém que joga aqui, né? Tá, eu perguntei aqui quem deverão ser os meias externos. Ele escolheu Addison e Roger Guedes. Então o Roger Guedes vai aqui pro lado esquerdo, que é o melhor lado dele. O Mosquito sai e quem vai entrar no lugar dele vai ser o Addison. Aí agora eu perguntei quem que ele quer na volância, os dois volantes do meio ali. Ele quer Lucas Lima e Rony. Então sua ordem é uma ordem, hã? Então sai o Cantillo, vai entrar o Rony. E sai o Renato Augusto, vai entrar o Lucas Lima. Pra dupla de ataque do Yuri Alberto, ele deu duas opções, Roger Guedes ou Luan. Como o Roger Guedes já está na meia esquerda, então o Luan vai jogar de dupla de ataque com o Yuri Alberto. Outro ajuste que o ChatGPT pediu foi na mentalidade do time. Ele não quer mais uma mentalidade equilibrada. Agora ele quer defensiva ou muito defensiva. A defensiva seria o defender, né? Nesse caso. Então esse aqui é o novo Cortinas pra tentar se salvar do rebaixamento aqui. Essas são as mudanças do ChatGPT. Vamos ver se surte algum efeito. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Bom, nesse momento, 32ª rodada, a vitória voltou a sorrir para o Cortinas. O Corinthians, que tinha ido pra zona de rebaixamento, conseguiu voltar, sair da zona de rebaixamento. Mas tá com o mesmo número de pontos do Fortaleza aqui, ambos com 32 pontos. A corrida vai ser, pelo que eu tô vendo aqui, até a última rodada. Mas acho que as mexidas aí do ChatGPT surtiram algum efeito, né? O time tá vindo de duas vitórias seguidas. 2x0 contra o Atlético Paranaense, 2x0 contra o Santos. Então teve essa reabilitação aí. Faltam apenas seis rodadas pro campeonato acabar. É agora ou nunca. E quase que tá o Corinthians! Quando parecia que tudo ia melhorar... Cara, eu não sei o que aconteceu. Tiveram aquelas duas vitórias contra o Atlético Paranaense e o Santos. Depois perdeu pro Cuiabá, mas engatou mais duas vitórias contra o Vasco e o Goiás. Tinha até saído da zona de rebaixamento. Falei, cara, se ganhar do Botafogo e conseguir não perder do Flamengo, com certeza se salva. Mas é o que aconteceu. 3x0 pro Botafogo e simplesmente 7x1 para o Flamengo. 7x1 no Maracanã, cara. E o Roberto fazendo o gol de honra aí do Corinthians. Arrascaeta, Gabigol três vezes, Pedro duas vezes... Pedro três vezes também, cara. 7x1 simplesmente. Com isso, o que aconteceu? Estamos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos em 17º lugar, com 38 pontos. E o Bahia está na nossa frente, um ponto a mais, 39 pontos. A gente enfrenta o Cruzeiro na Neoquímica Arena. E o Bahia vai lá no Castelão enfrentar o Fortaleza. Então ainda existe esperança. Eu fui no chat GPT, expliquei a situação dessa última rodada, que a gente precisa ganhar de qualquer forma. E ele fez algumas alterações. Basicamente, manteve a mesma formação que estava antes. Como o Luan está machucado, o Romero entrou no lugar dele. E esse aqui é o time que vai enfrentar o Cruzeiro. A mentalidade, o chat GPT pediu para tirar da defensiva, muito defensiva que estava aqui, para muito atacante, devido a essa necessidade de vencer o jogo na última rodada. E agora é a hora da verdade. Mesmo com alguns jogadores lesionados, foi assim que o chat GPT escolheu esse time aqui, tá? Quem está lesionado, quem não está, quem está dentro, quem está fora. 100% escolha da inteligência artificial. Bora para o jogo. E vai começar a partida. Olha o robôzão, olha o robôzão, 2,20m de altura. Vamos, robôzão, eu confio em você. Mas tudo bem, se quiser perder também não tem problema. Não, brincadeira, brincadeira. Eu quero que o chat GPT consiga salvar o Corinthians. Não, mas eu quero que o Corinthians caia, porque o coração São Paulino fala mais alto. Não, mas o chat GPT vai ganhar, vai ganhar. Olha o Cortinas, hein? Olha o Cortinas, Fagner. Cruzamento é feito para o Roger Guedes, afasta. Olha o Rony. O Roger Guedes cruzou essa bola, afastou o Lucas. Oliveira, Adson. Roger Guedes bateu. Rafael fez a defesa. Cara, para o último jogo decisivo assim, a arena está bem vazia, né? Olha que coisa esquisita. Isso nunca aconteceria na vida real, né? A arena estaria lotadaça. Olha o Alisson. Ih, Wesley invadiu a área. Bateu o Cássio. Eu achei que tinha entrado, cara. Ia ser um frango, né? Mas foi defesaça. Levantamento é feito. Bola na área. Cássio de novo. É, o homem... O homem, quando o homem está feio, esquece, né, velho? Quando o homem está queixudo, esquece. E nesse momento, gol do Goiás contra o Botafogo. Se a gente ganhar, não vai interferir muito, não. Mas nesse momento, estou ficando em 18º lugar, hein? O Bahia, por enquanto, 0x0 contra o Fortaleza, cara. Ih, gol do Bahia. Puta que pariu, gol do Bahia, velho. Errou muito, cara. Nossa, agora a missão está bem difícil. Bem difícil mesmo. Rameiro fez o cruzamento. A cabeçada para o gol. Gol do Cruzeiro. Lucas Oliveira. Eu não estou feliz. Pô, gol do Cruzeiro, velho. Que merda, cara. Gol do Cruzeiro. Ah, que droga, que droga, que droga. Fim do primeiro tempo. A coisa está feia. O Bahia está ganhando. E o Corinthians está perdendo para o Cruzeiro dentro da Neokímica Arena. Vamos falar com o chat GPT para ver se ele quer mudar alguma coisa. Estamos perdendo o jogo. Ele mandou algumas coisas aqui. Intensificar o jogo no campo do adversário. Instruir os jogadores a pressionar o adversário desde o início do segundo tempo. Explorar as laterais, tá? Então incentivar que os laterais se juntarem para o ataque. E também incentivar o jogo direto e finalizações de longa distância. Vamos fazer essas mudanças. Bom, então vamos focar o jogo pela direita e pela esquerda, tá? Chutar sempre que possível, de acordo com o que ele pediu lá. Ritmo, bem mais intenso. Passes, bem mais diretos. Aqui, como não pode perder tempo, ele quer um jogo direto. A gente vai ter que colocar o distribuir rapidamente também. E ele também falou que os laterais precisam se juntar ao ataque. Então os laterais vão para a função atacar. Tanto o Fagner quanto o Fábio Santos. Agora é tudo ou nada. Precisa virar o jogo e rezar para o Bahia tomar a virada do Fortaleza. Fez o lançamento para o Wallison. Vai ficar tranquilo ali com o Raul Gustavo. Com o Cássio, no caso, né? Vem cá. Ai! 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 Robô! Bateu! Gol! Gol! Quer dizer, gol do Cruzeiro. Ai, que pena. Ai, que triste. O Corinthians vai cair, gente. Vamos chorar. Ai, que droga! Que droga, meu Deus! Que droga! Ai, como... Nossa, eu estou triste, velho. Que tristeza. E, ó, o Fortaleza empatou. Empatou o jogo com o Bahia lá, pô. Se ganhasse e o Bahia empatasse, dá para se salvar. Mas nem isso. O Cortina vai conseguir, cara. Olha lá, 78 minutos. Roubou a bola. Olha o Lucas Lima, contratação do GPT. Tentou um lançamento ali, pô, Romero. Que falar para você também, né? Tentar isso e tentar nada é melhor não tentar nada, né? Olha o chat de GPT de braço cruzado. Olha o Adson roubou a bola, hein? Olha o Adson. Entrou a... Nossa, que isso, Adson. É o filho da publicidade, esse cara, velho. Vem pela direita, Romero. Pode fazer o cruzamento. Tocou mais atrás com o Rony. Levantamento é feito para o Adson. Tentou de cabeça. Ramiro. Fica com ela. Lucas Lima bateu de fora. Giovanni! Ih, vai chamar o VAR. Ih, chamou o VAR. Eu acho que estava impedido mesmo. Se anular o gol, acaba todas as esperanças, né? Gol anulado. Que pena. Nossa, como eu estou triste, velho. Esse gol foi anulado. Olha que tristeza. Deixa eu chorar. O Corinthians também. Eu coloquei pressão. Coloquei tudo que o chat de APT pediu. E olha o Corinthians. Parece que nem está sendo rebaixados, cara. Olha a pressãozinha que eles fazem. Finge que está fazendo pressão só. Ah, um time desse aí merece cair, né? Fazer o quê, né? Olha o Cruzeiro toca a bola com a maior tranquilidade do mundo, cara. Olha o gol que vai sair agora o Wesley. Meu Deus, tocou para... Nossa senhora, cara. O Cruzeiro tocou a bola por uns dois minutos sem o Corinthians conseguir tocar na bola, velho. Que isso? Que humilhação 3x0. Meu senhor amado, cara. Nessa altura, vocês podem falar. Ah, mas olha o Raul Gustavo. Cansado, com a nota baixa. Você não tirou. O que adianta? Estava 2x0 já. Porém, o time não jogou bem. Não teve sugestão de troca dele aqui também. Olha, só para vocês verem, olha. Vocês falaram que eu não boicotei nada, ó. Ritmo, ó. Passe extremamente direto. Ritmo mais elevado. Em transição, ó. Contra pressão, contra ataque, distribuição rápida. Sem a posse de bola, desarme agressivo. Era para esse time estar fazendo uma pressão do caramba no Cruzeiro lá em cima com os caras na bola. Mas eles assistiram o Cruzeiro tocar a bola por dois minutos antes de fazer um gol, cara. Vai tentar o gol de honra aí, ó. Romero. Dominou Romero, bateu. É o gol de despedida. Da série A. Eu nem sei como é que está o Bahia. Vamos ver como está o Bahia, né? Nesse momento, ó. Bahia empatando com o Fortaleza. Isso ia servir para salvar o Corinthians se o Corinthians ganhasse o jogo. Mas que fase que está o Corinthians, né? Acabou o jogo. Corinthians rebaixado sob a administração de ChatGPT. Nem a inteligência artificial conseguiu salvar o Corinthians. É, e é isso mesmo. Até o Goiás lutou mais do que o Corinthians. Que o Goiás meteu uma goleada na última rodada. Cadê o Goiás, inclusive? 4x1 em cima do Botafogo. O Goiás fez o que tinha que fazer, né? Só que daí o Bahia empatou e o Goiás conseguiu se salvar. Por exemplo, se o Bahia tivesse perdido o jogo para o Fortaleza, o Goiás tinha se salvado. Porque o Goiás fez a parte dele no último jogo. Nem isso o Corinthians do GPT conseguiu fazer. Ficou em 18º lugar com 38 pontos. Então é isso. O ChatGPT não teve a capacidade de conseguir reformular o Corinthians. Ele até fez contratação com o que tinha. Tentou fazer o que dava. Mas não conseguiu. O time até mostrou alguns lampejos ali de que iria ter alguma reação. Mas parece que sempre que tinha, começava a acontecer alguma coisa boa. Vinha lá e uma enxurrada de derrotas. Inclusive um 7x1 contra o Flamengo. 5x0 contra o São Paulo. O bagulho foi tenso, cara. E depois eu ainda avancei uns dias a mais no save ali. E a diretoria do Corinthians decidiu demitir o ChatGPT. O coitado ficou sem emprego. A inteligência artificial, por enquanto, de técnico, não está muito superior a um Vanderlei Luxemburgo, né? Se você gosta desse tipo de experimento aqui com jogos FM, FIFA, PES. Dá uma olhada nesse último vídeo aqui que eu dei 6 bilhões de reais para o Pai Sandu. e um prazo de 20 anos para ele conseguir ganhar Libertadores. Se inscreve no canal, vire membro, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão de ideia de vídeo. Te vejo no próximo.